Olha o que aconteceu, um foragido tentou forjar a própria morte usando mancha falsa de sangue, olha a foto, ele pegou, falam que a justiça é cega, mas nem tanto né bicho, você quer enganar a polícia usando ketchup, meu Deus que golpe chinfrim, quem cairia num golpe tão chinfrim desse, tirando o Neymar, quem? Eu tô zoando aqui, mas vou falar a real, esse truque ele aprendeu aqui assistindo o SBT, o dia que ele viu isso aqui ó, pronto, olha lá, é isso aí, e na Inglaterra cientistas encontraram camarões contaminados com cocaína, eles são os famosos fritos do mar, eles Esse camarão aí não dá indigestão, dá overdose, já tem restaurante servindo camarão a Aécio Neves na Inglaterra, o bom é que esse camarão é fácil empanar, ele já vem com farinha? O que que é, Roger? Não falei nada não, mas já que você tocou no assunto, camarão normalmente é associado a maconha, né, vem os camarões assim ó. Ah é? Isso eu não sabia? É verdade, é, mas isso agora ficou sem graça. Olha, não, cara, ainda bem, graças a Deus temos um velho maconheiro aqui, né, vai ver que nem se fala mais assim. Olha pessoal, hoje tem, aliás, você me lembrou o médico, fala de novo isso aí. É, os camarões normalmente eles são, vem na maconha, né, os camarões e tal. Pra quem não sabe, eu acabei de imitar o médico do dia que o Fernando Rocha falou da clara e do ovo no bem-estar.